Vai ter no futuro, por exemplo, o LoL hoje em dia é passar na televisão, por exemplo. Então acredita que no futuro o FIFA seja um esporte, né? Um esporte, né? Sim. Que passe na televisão, que as pessoas se interessam, que tenha torcida, ou não, vai limitar isso. Cara, eu acho que sim. É? Porque hoje, cara, o mundo tá na internet, né, cara? Aham. Entendeu? E videogame tá ganhando uma proporção cada ano a mais, sabe? Hoje não é mais, ah, larga esse joguinho de criança. Você ainda tem, né? Mas, ah, larga esse joguinho de criança, não vai te dar futuro. Hoje o videogame dá dinheiro. Paga. E tu sonha com isso? Quem sabe um dia possa jogar profissionalmente pelo Grêmio, quem sabe? Cara. Representar o Grêmio. É, tipo assim, eu hoje tô parando um pouquinho com o Pro Clubs, né? Ainda tô jogando, tô administrando, mas tô parando um pouquinho por conta disso. Porque é um estresse estar aí. Porque o cara que vai só jogar o Pro Clubs, ele vai aí, ah, convocação, vou confirmar que eu tô disponível, vai guardar o seu guarda, pronto. Nós não. Os administradores tem que montar o time, tem que ver quem não respondeu a lista. Eu, pra quem não respondeu a lista, eu já quero cortar na hora. Porque, pô, é tão fácil pegar e confundir. Só responder, né, cara? Pronto, já. Ou então, bah, lista não foi lançada, tá? Mas eu vou avisar eles que eu tô disponível. Já quando eu lançar, já lanço com o meu nome confirmado. Entendeu? E tem clubes que tem, tipo, patrocinadores, por exemplo? Tem, tem os Grêmios que eram patrocinados. Ah, você já... Tem uma loja de jogos aqui em Canoa, até, acho que é IGS, assim, né? Eles são meus parceiros. Era, patrocinador dos Grêmios. É, e eles faziam, eles faziam campeonatos de FIFA e de PES, a IGS. Daí, entrou a pandemia, até pararam. Então, eu vou conversar com eles, mano, pra voltar a fazer esses campeonatos. Que, bah, eu adorava jogar esse campeonato ali. É bacana. Eu jogava de PES, mas... E aí, de PES, é um pessoal mais velho, assim. O de FIFA, uma gurizada nova, assim. Mas, meu, os caras viciados, assim, meu. Mas dá pra usar um BAPE? 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 Não, pessoal, só pra quem não... Só porque eu ganho deles, e aí eles ficam bravos que eu uso um BAPE. Aí dizem, ó, BAPE é pelão, né? É o mais apelão do FIFA, não é? É o melhor do FIFA, cara. Ele é muito roubado. É que nem o Cristiano Ronaldo no... Era o 18? No 18, nossa. No 18, aquele Cristiano Ronaldo no 18. Era mais com o RAPE ainda. Então, eu vou falar, pra você, antigo, que nem a Alejo em Superstar Soccer, né? Alejo. O clássico... Alejo que era o Romário. Bebeto. O Bebeto? Bebeto. Bebeto, Bebeto, Bebeto. Então era o Bebeto. O podcast da torcida do Grêmio, da torcida do Grêmio. Bebeto, 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 Be